Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai ausente de Jauma Lima da Silva não pode ser considerado o pai biológico do filho investigante Arthur Moraes de Andrade. Infelizmente, a senhora não é avó, mas a Luzia vai te entregar o exame, se a senhora quiser passar pra ele, e quem sabe a mãe dele aponte outra pessoa, né Luzia, a gente faz o exame pra gente comprovar a paternidade. Porque com certeza ele vai continuar buscando, né Luzia, que é o direito dele e ele tem essa necessidade, né? Dona Cleusa, olha pra aquela câmera 2 ali, eu tenho certeza que se o Arthur já estava tentando aproximar de você, já estava te chamando de vó, mesmo não sendo a vó biológica, ele deve nutrir um certo sentimento pela senhora. Olha pra aquela câmera 2 e deixa um recado com o Arthur aqui. Ah, se eu vou conseguir, Luzia, tô um pouco nervosa. Ai, Arthur, não vou conseguir, Luzia. Pois é, Arthur, infelizmente, você não é meu neto. Mas ele pode continuar te visitando, que a senhora vai tratar como neto, né? Pode, pode, sim, pode, com certeza. Às vezes um neto afetivo, né, às vezes dá mais valor e tem mais sentimento que um biológico. Mais amor, é verdade. Criança, muito obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo aqui. Infelizmente, não era o que a senhora esperava, mas... Tirou essa dúvida. Tirou essa dúvida. E viu, Arthur, se você quiser, converse com a sua mãe, a gente continua investigando, né, Luzia? Claro, é só nos procurar. Luzia, obrigado, viu? Obrigada, eu tô de bom. Muito obrigado.